Fala pessoal, vamos reagir a mais um vídeo trazendo um corte aqui diferente para vocês hoje, né? Com Constantino falando algumas verdades aí que é difícil para o pessoal da esquerda engolir, né? Ele não tem também papas na língua, não é à toa que foi demitido do jornal onde trabalhava, né? Muitos jornalistas foram demitidos de lá, inclusive ele, porque falavam a verdade e acabou incomodando o dono do país, né? O dono do Brasil, aí segundo ele houve algumas conversas lá e tiveram que mandar esses jornalistas embora Inclusive eram jornalistas que geravam audiência absurda para aquele canal, né? A audiência que eles tinham com esse jornalista era gigantesca, mas infelizmente também não vou culpar a imprensa lá Não vou porque às vezes o cara recebe algum tipo de ameaça, né? Então a gente não está na pele, porque o cara não quer mandar uma pessoa que dá uma audiência astronômica para ele embora, né? Eles não querem mandar esses caras embora, só que a gente não sabe o nível de ameaça ou qual o grau da conversa que tiveram para chegar ao ponto disso Deixe o seu like se ainda não é inscrito, se inscreva no canal e vamos ver o vídeo A situação do MBL na postura, então merece o destino que terá Por falar nesses isentões todos, que são os maiores responsáveis pelo Brasil estar na situação que está, né? A Jovem Pan demitiu o Cláudio Dantas, o Cláudio Botox Dantas, chefe da emissora em Brasília Não ficou nem um ano na cadeira, a Jovem Pan às vezes é meio caótica mesmo, está passando por muita dificuldade Depois que teve que dar uma guinada para atender as exigências do sistema Eu não fui demitido junto com vários outros colegas por não estarmos gerando audiência Pelo contrário, por estarmos gerando muita audiência Digamos que o Alexandre de Moraes convidou o Tutinha para um bate-papo e botou a faca no pescoço O Ministério Público, por outro lado, entrou com processo Tentaram destruir a empresa que incomodava ali a hegemonia da Globo Porque tinha pluralidade, nunca foi de direita Tinha comentaristas conservadores, mas continuava sempre com Amanda Klein, Piperno, Guga Noblar e companhia Mas tudo bem Demitiram o Daniel Dantas? Tenho pena também não Tenho pena também não Vou falar em Dantas, a gente pensa nos Antas Gente Dois comentários Primeiro, eles acompanham a minha live Agora estamos com 5.600 pessoas ao vivo Umas cinco devem ser aí do MBL e dos Antas Pelo menos Eles acompanham E número dois O Maynard não gostou da minha ironia Naquela última live que vocês amaram Eu nunca recebi tanto feedback Sensacional a sua live Adorei a ironia, adorei Ele não gostou Constantino estupra a ironia de Sócrates Porque no fim quer impor o seu vibrador de estimação a todos nós E o nome dele é Jair Bolsonaro Olha, eu nunca vi tanta obsessão dessa turma meio MBL Antas Com questão sexual e com Bolsonaro Eu acho que as duas coisas inclusive se misturam Eu imagino o Maynard tendo sonhos eróticos com Bolsonaro Eu acho que é algo nessa linha que acontece Mas que fim trágico também do ex-relevante Diogo Maynard Eu adorava ler as colunas dele na Veja Comprei vários livros No que esse cara se transformou Para ele voltar a ser relevante Ele precisa expurgar a verdadeira direita Para como tucaninho que ele é Ficar posando de antipetista de novo Não convence ninguém Bom, por falar de violência Voltando a falar de coisa séria E tudo mais, né Olha a Globo News aí O mundo vive uma onda de direita E na América Latina Especialmente um populismo de direita Que está contemplando o populismo penal Populismo penal O maior problema do Brasil Impunidade Bandidolatria Corruptos, soltos e no poder Crime organizado, tomando de assalto tudo Cidadão honesto e trabalhador Vitimizado diariamente por marginais Qual é a preocupação do Petista da Globo News Otávio Guedes? O populismo penal e o crescimento da direita Na América Latina Num continente com Maduro Cuba Nicarágua Brasil Na mão do governo que ele apoia A preocupação dele é o Bukele em El Salvador Claro, porque um país pequeno e pobre Dá o exemplo de que pode acabar com um crime se quiser Basta prender os vagabundos E isso deixou em polvorosa A esquerda das redações Que defende a criminalidade Elementar, meu caro Watson Ainda na questão da violência do Carnaval Vocês viram aí que dois Presidiários de Mossoró Presídio Federal de Segurança Máxima Fugiram Eles são do Comando Vermelho E como é que o Atual Ministro de Segurança Ricardo Lewandowski reage As pessoas estavam relaxadas Era Carnaval Tem que ver pra crer Tem que ver pra crer Se eu falar Alguns De vocês que não viram Vão virar e falar Não, Rodrigo Você também está exagerando E mentindo Eu não minto Em primeiro lugar A fuga ocorreu Numa terça-feira De carnaval Na passagem da terça-feira Pra quarta-feira De cinza Onde Eventualmente As pessoas estavam Mais relaxadas Como costuma Ocorrer Neste momento Eu sei que Vagabundo E esquerdista Que são sinônimos Eu sei que vagabundo Não gosta muito de lógica Mas vamos lá A fuga do presídio De segurança máxima Federal Foi Inusitada Sabe o que significa isso Ministro Lewandowski Sem precedentes Sabe o que significa isso Ministro Lewandowski Nunca antes Na história desse país O carnaval Por outro lado Que deixa as pessoas Mais relaxadas Acontece Dole uma Dole duas Todo ano Infelizmente Uma festa Deplorável Todo ano Ricardo Lewandowski Temos carnaval Esse ano Tivemos a fuga Obviamente Com facilitação De alguém de dentro E o senhor E o senhor vai culpar O carnaval Esperar o que De um sujeito Que é ministro Da segurança E simpatizante Do MST Um grupo criminoso Que invade Propriedade rural E toca o terror No agronegócio Esperar o que De um sujeito Que era ministro Da constituição Do supremo Guardião da constituição Rasgou a constituição Ao meio Para preservar direitos Políticos De Dilma Rousseff Que tinha acabado Sofrer impeachment Esperar o que Dessa gente O Brasil está na mão De simpatizantes De criminosos Não é preciso Ser nenhum Einstein Para ligar a Léa com Cré E entender Que cada vez Vai ser mais frequente Mais comum Fugas Inusitadas Criminalidade Impune E por aí vai Fuga inédita Outro Adjetivo Sinônimo Ocorreu Meses após Reclamação De esposa Do líder Do comando vermelho A dama do tráfico Junto ao governo Sobre rigor Em penitências federais Talvez Eu não quero ser leviano Talvez Será que a reclamação Encontrou eco No governo Sensibilizou A turma petista São diálogos Cabulosos A gente sabe disso Algumas câmeras Do presídio federal Não estavam funcionando Reconhece O próprio Lewandowski É muita eficiência Na gestão Mais uma coincidência Na vida Em março De 2023 Flávio Dino Visita a Maré Em abril Do mesmo ano Ele nomeia Humberto Gleidson Fontenelle Alencar Secretário Da penitenciária De Mossoró E em maio Os dois fugitivos São transferidos Para lá Agora Eles fogem São apenas Fatos Em ordem cronológica Tirem A conclusão Que vocês quiserem Bom Eu não gosto nunca De celebrar a morte É uma coisa que eu acho Faz mal para a pessoa E eu sou cristão Acho que isso Não tem nada de bom Em festejar a morte O que não quer dizer Por exemplo Que se o Hitler morre Você não vai ficar feliz Pelo alívio Que você representa Em cima de milhões de pessoas E tudo mais São duas coisas diferentes Eu não sou hipócrita Mas A turma do amor Que fez o L A turma da velha imprensa Eles são os cínicos Eles adoram festejar a morte Então a gente pode trazer aqui A informação Tony Góes Que eu nunca tinha ouvido falar Era colunista da Foice de São Paulo Morreu jovem Morreu com 63 anos Jovem Tá Hoje tomei minha sexta dose de vacina Da Covid Covid nunca me pegou A Covid talvez não A vacina Vai saber Vai saber né Agora Olha só O tipo de postagem dele Cadê? Não, não é isso O que acontece? O que acontece com o StreamYard? Calma Aqui Apaga O negócio apaga Tem vida própria Podia morrer Alguém bem escroto Só pra gente sentir Que o mal ainda não venceu totalmente Um cara desse se considera O bem O bem encarnado Jorge Pisciano Morreu Antes de ontem Levi Fidelix Não faz um mês Mas precisava morrer Alguém da Familícia De uma morte horrível E dolorosa Hum Torcendo pela morte De De Bolsonaristas É E também Do Trump Duvido que ele esteja mesmo doente Mas força Pra que ele morra Com dores terríveis Por que torço Pra que Trump Morra Olha meu amigo Eu tenho uma coisa só a dizer Uma pessoa como você Dificilmente vai deixar saudades No mundo Bom pessoal É isso aí Se vocês gostaram do cortezinho Do Constantino Já comenta aí Que eu vou estar trazendo mais Nos finais de semana Pelo menos Vou estar trazendo mais fortes Do Constantino Que também É um jornalista Que não tem Papas na língua Não tem medo De falar A verdade Tanto que Foi demitido Do canal Daquele canal lá Jovem Pan Foi demitido Da Jovem Pan Ele Entre outros Jornalistas De direita Jovem Pan Que se fingiu Aí ser De direita Mas não é Porque acabou Demitindo A maioria Dos seus jornalistas Que falaram Falavam a verdade Perderam Uma audiência Absurda Depois que Constantino Entre outros Saíram de lá Tinha até o Esqueci o nome dele Esqueci Tinha até alguns jornalistas Ali De nome Pesado Que acabaram Sendo demitidos Infelizmente Não Conseguiram Segurar a pressão Também Não vou aqui Colocar a culpa 100% Neles Porque Às vezes Tem alguma ameaça Ou vocês fazem isso Ou Nós cortamos isso Ou vocês fazem isso E nós fazemos aquilo É complicado É muito complicado Não é igual Um jornal Independente Como Gazeta do Poço Novo Revista Oeste Que não tem rabo preso Não recebe nada Do governo Não é nem questão De ter rabo preso Nem por isso O negócio é que Às vezes Ele interfere Quere Solta o papel Mas quer interferir Nas notícias Aí fica Bem sinistro Acho que isso aí Deveria ser Tesourado Em algum momento Quando o país For recuperado Quando o Brasil For recuperado Deveria rever Esse negócio aí De imprensa Porque As pérolas Do barbudo Você não vê As imprensas Que recebem A ferpa Falando Não vê Falando mal Ou mostrando Não precisa Falar mal O jornal Ele não é Para falar mal De um E bem de outro Ele é Para trazer A notícia Ele é Para trazer A notícia Como ela é Só que naquele Canal lá Não é assim Eles Recebem Para falar mal De um E fala Super bem De outro A Amazônia Queima 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 E Parece que não está acontecendo Nada na Amazônia Parece que está tudo De boa Os índios Lá Que estavam falando Parece que voltaram Ao normal Está todo mundo De boa Lá Comendo bem Ninguém está morrendo Mas não Gente As coisas Estão do mesmo Jeito Do mesmo Jeito Só Uma questão De narrativas Jornalistas Não comprometidos Com a verdade Absorveram A narrativa Do barbudo Porque A Negócio É maior Né Inga mais Lá Contra O ex-presidente Bolsonaro Falou Que ia cortar Tudo Ia tentar cortar O máximo Possível Aí não tem jeito Cortou a mamadeira Deles Cortou a teta Era só Bolsonaro 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 Até que conseguiram Derrubar O homem Infelizmente Tornaram Inelegível Estão fazendo De tudo Para o tornar A pessoa Mais odiada Do país Só vão odiar Ele Quem ainda Dá audiência Para esse tipo De pessoa Porque quem está Em busca Da verdade Vai entender Que isso Tudo É uma Grande Manipulação Tornaram